Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Apareceu essa foto hoje de madrugada no Facebook do Dragon Ball Legends. Parece um Sunday Blue Ice com cobertura de groselha. Os meninos comentaram que pode ser o aviso do Goku Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado em 20 vezes. Teve gente que postou a foto do Android número 13 com transformação junto com a Scanda V-Jump. E realmente o Android 13 foi anunciado pela revista V-Jump. E nós vamos ter também o novo Goku do filme dos androides. Onde o ataque especial ou a ultimate dele vai ser a Genkidama. Os meninos me mandaram a foto da revista aqui no Instagram. O Adriane me disse, tem o Piccolo e o Frieza na primeira forma, Spark ali. Que é alguma coisa a ver com mudança de status. E logo acima tem o Shout. Talvez seja a nova parte do modo história. Passei aqui no Reddit pra ver o que os meninos comentam sobre esse vazamento. Tem muitos memes engraçados. Eu gostei dessa ilustração. Aqui embaixo eles fizeram uma brincadeira. Um Sunday falando que o céu também foi confirmado no jogo. Eu também gostei dessa imagem. Eles colocaram aqui o Mr. Satan do Dragon Ball Xenoverse. Super Saiyajin Blue. Tem aqui também uma brincadeira relacionada ao Kid Buu. Foi confirmada a foto de um sorvete de morango. Tem uma brincadeira aqui também com o Goku. Olha só o Goku do Kaioken. O novo Goku com o Legendary Finish. E o Goku da Genkidama que vai vir ainda no Ultra Space Time. Mais uma brincadeira com a foto do Sunday. Isso é apenas uma foto de sorvete. Você está obcecado por Goku. Não admira que eles soltem um a cada duas semanas. Quando eu vi essa foto hoje eu lembrei do Goku Super Saiyajin Blue que faz o Kaioken. E pra ser sincero eu gostaria que fosse ele a vir no jogo. A Bandai gosta de fazer surpresas. Mas o que nós podemos afirmar é que vai vir o Android 13 com transformação. E um novo Goku. Sempre que a Genkidama anuncia os personagens. Eles vêm em banner Ultra Space Time. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!